Começar um vídeo bem diferente aí galera, hoje eu tô num lugar que eu adoro galera Quando eu vim pro Rio Grande do Sul, aqui é minha parada de lei galera, aí ó, cafezão, pastelzão dos mais top E é aqui que tá sendo o início do vídeo galera, ó o pastelzão aqui ó Pensa num pastelzão fileta, ó o tomas aí ó, também tá tomando um cafezão E daqui a pouquinho nós vamos continuar aí positivo Só pra vocês verem a qualidade do produto galera, ó, pensa num pastelzão que não é de vento galera Aqui é recheio tá, tô comendo um de frango, um dos mais top, pôs? Agora sim galera, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo, começando mais um vídeo pra vocês Tomando aquele cafezão aqui em Campos Novos, da hora aqui galera Se você tá, pensa num cafezinho bom toda vez que eu passo aqui, aqui é, como é que é? Marcar presença toda vez que eu passo né, tá bom? Aí povo ó, fica ali naquela, naquele restaurante ali Aqui é chegando em Campos Novos tá galera, eu sempre falo, toda vez que eu passo aqui pra mim é de lei para aqui Porque o café é muito bom, o pastel é muito bom e a gente é muito bem atendido Ali funciona o seguinte, tu, tu se serve o café quantas vezes tu quiser, entendeu? Tipo, tu vem ali, pega o teu copo, vai lá, faz o teu café, mistura com leite, do jeito que você gosta E depois se quiser repetir, você pode ir lá de novo E o pastel não tem né, o pastel eu já mostrei pra vocês que é caprichado E gostoso mesmo galera, você tá doido E uma coisa que pra mim é muito importante, que eu já falei várias vezes pra vocês É, eu sempre tento trazer pra vocês lugares bons Não só o café é bom, o pastel é bom, não Outras coisas também pra nós aí que trabalhamos com caminhão né galera Tô carregadinho, o carrão tá aqui ó, beleza Dormi aqui hoje galera, cheguei ontem aqui, era uma e meia da manhã Encostei o cargueiro bem pertinho ali ó, ó pra vocês verem ó Aqui tem luz ó, tem iluminação, sempre gosto de dormir perto de iluminação Aí ó, aí botei bem pertinho, tem wi-fi também se precisar, beleza? Aí foi aqui que a gente pernuitou aí galera Um lugarzinho muito tranquilo, muito sossegado, pode dormir tranquilo Que ninguém mexe, beleza? E tem espaço galera, aqui é um pátio bem grande, até vou mostrar pra vocês Cheguei aqui ontem, tava cheio de cargueiro aqui galera, tava cheio, cheio, cheio Olha aí ó, os cargueiros encostam aí, tem gente que pernoita Tem gente que parou só pra tomar um café agora E tem o pátio aí ó, beleza? O pátio nem é, não é de terra não galera É um cascário, cascário bem firme sabe? Então não é aquele, aquele espátio cheio de pó e coisarada Beleza? Então tá aí o cargueiro galera, carregadinho E vamos que vamos E eu quero também mostrar pra vocês o que aconteceu no meu vidro galera, olha só Ó, não sei o que que deu galera, não sei o que que deu Simplesmente Cheguei ontem do, cheguei ontem do Cuiabá Aí precisava ir em casa né galera, pegar umas roupas Porque eu tava fora de casa desde semana passada Aí beleza, deixei o caminhão no posto A gente foi pra casa de carro Que a Erin tava, tava, tinha deixado a caminhete perto do posto Lá sabe, lá na casa do Moisés Aí beleza, passamos na casa do Moisés Pegamos o carro, deixamos o caminhão no posto e fomos pra casa Quando eu voltei lá tava assim galera Não sei se foi uma pedrada que alguém deu, alguma coisa Ou talvez um caminhão que jogou uma pedra Ou calor, não sei galera Só cheguei lá tava assim ó Aí eu já passei a mão no vidro ali Procurando se tinha alguma marca de pedra, alguma coisa Não achei nada Então, como eu tenho essa viagem pra fazer Eu me obriguei a sair assim mesmo Ontem já era quase 6 horas quando eu fui buscar o caminhão Aí tô indo assim galera É, enxerga, mas enxerga mal Mas tô me virando, tô indo assim O que que eu vou fazer? Eu vou, eu já encomendei o outro vidro Tá bom? Já encomendei o outro vidro Eu tô indo descarregar isso aqui no Rio Grande Lá em Santa Maria Vou descarregar esse container Aí de Santa Maria Nós vamos ir pra Getúlio Vargas Na minha cidade natal Eu encomendei o vidro Vai chegar lá Olha só como eu já fiz tudo meio esquematizado assim Já pra agilizar meu lado Vou lá, vou descarregar e vou pra Getúlio O vidro vai chegar lá na casa do meu compadre Lá em Getúlio Então eu vou, quando amanhã Amanhã é sexta No sábado tá pra chegar o vidro Eu comprei pelo Mercado Livre mesmo galera Paguei baratinho, baratinho Tá bom? Eu até ia na concessionária da Iveco ali Só que eu não sei se tem Eu não sei onde é que tem Em Erechim Que é a cidade mais próxima Eu até ia lá Mas aí eu com medo de talvez chegar lá E ter que encomendar E não tiver na hora Eu peguei e já comprei pelo Mercado Livre Mandei vir Que daí amanhã eu tô no Getúlio A hora que chegar a gente já troca Beleza? Aí eu passo o final de semana ali em Getúlio E depois eu volto correndo pra Pra Itajé ir pra trabalhar aí Eu também tenho umas coisas pra resolver Lá na nossa cidade Lá em Getúlio Na cidade natal Até então Pra vocês terem noção A gente tá indo A Ellen tá indo de carro Porque eu tenho um monte de correria Pra fazer ali É... Aí a Ellen tá indo com o carro Pra... Pra mim poder estar na frente Dessas correrias Porque de caminhão é complicado Aí na volta Na volta o que que eu vou fazer? Na volta eu vou jogar o carro em cima da carreta Aí vamos embora Até minha mãe também tá no Rio Grande Ele tá em Getúlio ali Ela tirou uns diazinhos de férias Então eu já... Tô fazendo uma volta toda Já aproveito pra fazer tudo Entendeu? Vou pra Santa Maria Descarrego Vou em Getúlio Arrumo o vidro, né? Que agora me obrigo a arrumar o vidro Aí... Faço minhas correrias ali Final de semana ali Que eu tenho que fazer E pego minha mãe E volto embora Positivo? Então... Vamos que... Vamos arrochar aí, galera Que eu tenho 500 km pela frente Deixa eu só falar um negócio pra vocês Sobre essa caminhonete aqui, ó Essa caminhonete, pra quem não sabe Eu peguei ela no brick junto com o LK Já era pra mim ter falado Mostrado pra vocês E eu nunca mostrei Nunca deu tempo também Mas essa caminhonete me entrou num brick Quando eu vendi o LK também, entendeu? Eu peguei ela, mais uma moedinha E é brick, galera Tudo é brick Eu também tava precisando de carro Na época eu só tinha aquele meu Maréia velho Que quem me acompanha aí Viu que eu tava com o Maréia Só que Maréia, cês sabem como é que é, né? Deus me livre Então eu precisava de um carro Tanto é porque eu tenho família Agora eu também... Eu moro... Moro meio longe lá de Itajaí Não é no centro, sabe? É mais pro interior Que cês podem até ver as lateraltas Todas sujas de barro Eu fui morar mais pro interior Porque daí eu tenho espaço Pra me engordar meu caminhão Tenho espaço pra me mexer no meu caminhão Entendeu? Só que por um lado fica ruim Porque é distante da cidade Então eu precisava de um carro bom também Pra mim fazer essas correrias Ir pra cidade A Ellen também, né? Tem o meu menino Se acontecer alguma coisa Um hospital, alguma coisa A gente embarca no carro E vai pra cidade, entendeu? Então tá aqui, ó Nunca tinha parado pra mostrar bem pra vocês Mas essa aqui é uma L200 2003 aí, galera Tá bom? Uma L200 2003 Quando Deus Quando Deus Nos abençoa, galera As coisas acontecem De uma forma que a gente não esperava, galera Não espera Eu confio muito em Deus, galera E esse ano Ele tá me provando muitas coisas, galera Tá me mostrando Tá me provando Tá me dando tantas bênçãos Esse ano assim Que eu sou tão grato Que vocês não tem noção, galera Esse ano pra mim Olha, Deus me abençoou com tanta coisa Além desse trabalho O mais importante Saúde que eu tenho Graças a Deus Tenho muita saúde Trabalho Então Fora as outras bênçãos Que ele tá me trazendo Quando eu peguei esse caminhão aqui Eu só pedi assim Deus me dá Saúde E trabalho Porque o resto A gente vai correr atrás E graças a Deus Esse ano pra mim Não tá faltando Além dessas bênçãos Que é a saúde É o trabalho Que é o mais importante pra mim A paz também, né Minha família Cuidado da minha família e tudo Ele tá me trazendo bênçãos, galera Que foi esse caminhão Agora Essa caminhonete aqui Que essa caminhonete aqui Sempre foi um sonho também Que eu tive Pra quem não sabe Nunca falei isso pra vocês aí Mas Uma caminhonete dessa aqui Pra mim era um sonho Quando meu pai Antes do meu pai falecer Ele teve uma caminhonete Desse aqui na época Isso há 15, 16 anos atrás Ele tinha uma caminhonete Dessa aqui Aquilo ali pra nós Na época assim Meu Deus, cara Era o Era o auge Assim, sabe Meu Todo mundo sonhava Em ter uma caminhonete dessa E na época Meu pai conseguiu Comprar uma dessa aqui Só que logo depois Acabou acontecendo Que ele teve uma doença E veio a falecer E tal Aí Dali pra frente ali Teve que depois vender a caminhonete também Porque Nós não tinha condição também De ficar mais com ela E tal Aí eu Tipo assim Aquele negócio Sonhava em ter uma caminhonete dessa aqui E hoje Esse ano Deus abençoou Do nada assim, galera Uma coisa assim Que eu Nem imaginava, galera Nem imaginava Que eu ia pegar uma caminhonete Dessa aqui no negócio E eu ia ter, entendeu Nem imaginava Só que Deus é tão bom Que faz as coisas tão perfeitas Vieram me oferecer A caminhonete Mais um dinheiro pra eu ler Cara Eu falei Ah, cara Eu faço contigo Tô precisando de um carro também E tem outra Eu não tinha outros propostos melhores Quem começa a vender as coisas Eu me incomodei já tanto Você não tem noção Tem gente que vem com umas coisas Meio sem noção Oferecer gato, galinha Não é bem assim, galera A gente precisa A gente precisa dar o giro Se a gente tá vendendo um negócio A gente precisa Pra dar o giro, entendeu Então a gente tem que ver Uma proposta boa Que fique pra nós Mas eu recebi tanta proposta Indecente, cara Que pelo amor de Deus Aí quando apareceu Essa caminhonete Tipo assim Pra mim foi bom Porque eu precisava de um carro Além de eu precisar do carro Já acabei realizando um sonho E também Eu já peguei uma moedinha Pra mim Pagar o invecão Beleza Aí É tanto rolo É tanto besteano Que tá doido Vocês não tem noção Aí eu Aí me sobrou aquele maré Em casa, né galera Daí, pô Pra que que eu vou querer Ter dois carros, cara Eu não preciso de dois carros Já tenho um carro bom agora Beleza, sossega, né Aí peguei aquele maré também E ofereci pra vender Aí me incomodei mais ainda Porque meu Deus Vocês sabem como é que eu vou vender Uma areia, né galera Você tá doido Aí foi que foi que foi Que foi que foi Consegui fazer um negócio Nessa motinha aqui, ó Que era outro sonho De infância minha também Essa XTZ aqui, ó Aí fiz brinco Numa areia Nessa XTZ aqui Beleza, galera Antes mais a XTZ de casa Do que uma areia, né galera Tá bom Aí até trouxe junto aqui, galera Porque como eu falei Tem umas correrias pra fazer Aí se não der de caminheta Eu vou de moto E pronto E também já aproveito Um pouquinho Final de semana Então esse aí É o meu Meu kit esse ano Graças a Deus, galera Sonho realizado Positivo Mas chega de falar E vamos trabalhar Beleza Tô evitando de abrir Essa porta aqui Por causa do vidro Porque toda vez que eu batendo Ele começa a cair um pouquinho Esse brinco do vidro, sabe Então eu tô entrando Pelo outro lado Então tá aí Casa container Cidade de Santa Maria Vamos que vamos Deu uma roxando, né galera Deu uma roxando o carrão, então Tá bom Depois daquele cafezão top Ali na lanchonete Em Campos Novos Abraço ali pra galera Da lanchonete Tudo gente boa ali Tá bom Cafezão top Aconselho é você Que estiver passando aí Parar e tomar um café aí Tá bom Pra vocês verem como Os nossos vídeos Tem força, galera Esses dias eu parei ali Pra tomar café, né Aí o senhor ali Muito legal Muita gente boa ali Toda vez que a gente Tá ali A gente conversa um pouquinho Ele veio e falou pra mim Que esses dias atrás Um pessoal que acompanha A gente aqui, né Que é inscrito no meu canal Aqui Foi ali tomar café Que eu tinha falado No vídeo e tal E eles foram de lajes Até de lajes Até ali Pra tomar café ali, galera Então é Legal, galera Muito satisfatório Obrigado mesmo Ai, cara O vidro já vai cair aqui, galera Olha, ó Olha, tá caindo os Tá caindo os Os pedacinhos já O que segurou até agora Foi a película Ainda bem que tinha película Senão Mas ele já vai, ó Tá abrindo lá em cima Lá, ó Ai, ai Fica Fica Agora chegou a vez De eu tirar ele fora Tem que achar um cantinho Aqui pra Parar e tirar fora Esse vidro aí É uma pena, galera Ó Iveco original, galera Iveco original Pô Você tá doido É uma pena, né, galera Mas tá aí Fazer o que acontece, né Vou achar um Cantinho ali na frente Pra me encostar E tirar fora Esse vidro Antes que caia Na estrada Peguei alguém Ah, foi Ai Agora foi Meu caralho Agora foi Deu nem tempo De que eu encostar Num canto aí Tá bom, meu povo Fazer o que? O ruim De quebrar vidro É isso aqui, ó Sujeirada Que fica agora Você tá doido Ah, se fazer o que? Acontece Ainda que deu de gravar Pra vocês Bem na hora ainda, né Tá bom, meu povo Agora vamos desligar O ar-condicionado E vamos com os vidros Aberto, né Aproveitar esse dia Maravilhoso Que nasceu aqui no No Rio Grande do Sul Já Tá bom Já tamo no Rio Grande do Sul Positivo Pra ser mais exato Aqui acho que faz parte De Barracão E adiante Lagoa Vermelha Beleza Meu povo Vou bater um ar aqui Pra tirar esses vidros aqui É pra acabar, né, galera Mas Acontece aí, meu povo Acontece Agora vamos de ar-condicionado Natural Tá bom, meu povo Galera, eu já Como eu falei Acho que eu falei antes Que eu já encomendei o vidro, né Então é Eu vou trocar ele Final de semana agora Aí depois só Repor a película Lembrando vocês Uma coisa muito importante, tá É O vidro Você tem que comprar vidro novo Você não pode comprar vidro usado Por quê? Porque tem que Fazer a marcação Fazer a numeração do vidro Então O meu caminhão aqui É todo originalzinho Todos os vidros Todo original, galera Do jeito que eu venho de fábrica Então eu vou ter que Botar o vidro novo E mandar Fazer o númerozinho De chassi ali Tudo certinho É uma dica pra vocês Só fiquei triste Porque, galera Era todos Todos original Todos vidro Tudo bonitinho Aí agora já vai ter Um que não é mais original Ah, mas o que que tem, Diego? Pra muita gente É chato É ruim Porque Eu particularmente Não dou muita bola Mas o que acontece Quando você vai vender um caminhão Ou vai comprar um caminhão Vamos supor Ah, vou ir comprar um caminhão É bom você olhar os vidros Entendeu? Tipo assim, ó Tu vê que tem um vidro Que não é original aqui Um vidro que não é original ali Muitas vezes A gente acha que talvez O caminhão já foi tombado Já foi batido Entendeu? Alguma coisa assim Aí quando você tem Todos os originalzinhos É mais filezinho Entendeu? Tem gente chata aqui Que acaba Reparando muito sobre isso Em olhar Originalidade de vidro Entendeu? Então é Agora infelizmente Um não vai ser mais original Positivo Tá bom meu povo Mas é assim mesmo Acontece Agora o jeito é Curtir a viagem Com o ar-condicionado Natural Faltando aí Seus 400km Mais ou menos Pra Nem isso Nem dá 400 ainda Pro Santa Maria Pro Santa Maria E o jeito é Jogar no chão E Aproveitar um pouquinho Desse final de semana Que graças a Deus Eu vou Tirar o final de semana De Forger Porque eu já tô uns Uns dois Três Dois ou três Sinal de semana Meio na correria Viajando Sinal de semana Passado Eu tava em Cuiabá No outro No outro Pra onde é que eu tinha ido Cara Ah me esqueci Mas eu sei que eu tô numa correria Que graças a Deus Né galera Tá bom Galera a boca tá escura Aqui pro nosso lado Galera Cê tá doido Pensa no temporal Meu povo Muito vento E Rapaz Que medo Carga com container Assim é complicado Galera É muito vento Dá até medo de tombar Tá Rapaz E agora Tô com vida quebrada Aqui tá vendo Toda encharcado Aqui galera Cê tá doido Eu pai amado Que loucura Isso aqui Cara Parece que tá passando Um cigone Tá passando Um cigone Na região E pra ajudar Eu cheguei Bem no momento Ouvido quebrado Tá maluco Cara Quanta água Meu Deus Meu pai amado Muita água Muita chuva Mesmo Muito vento E a boca Tá escura Aqui cara Cara E agora De manhã Agora fogo Tava um tempo Bonito Cara Tava um dia Bonito Bonito Fico preocupado Com a Ellen Lá atrás Com a caminhonete Lá Aí tô indo Bem devagarinho 40 por hora 50 Graças a Deus Ela tá ali Acompanhando Tá bom A Ellen Ela dirige bem É uma boa motorista Sabe Então é A gente fica preocupado Mas a gente sabe Que ela dirige bem Então Graças a Deus Estamos chegando Também em Passo Fundo Ela vai ficar aqui Sabe Ela vai ficar aqui E eu vou seguir Até Santa Maria Então já Fico mais tranquilo Também Que Ó Acabamos de chegar Em Passo Fundo Também Então eu fico mais tranquilo Que eles chegarem Em segurança Aí eles vão lá Pra casa da tia dela Agora E eu sigo viagem Positivo Mas meu Deus do céu Vou tentar virar a câmera Pra mostrar pra vocês A situação aqui Galera Rapaz do céu Não reparem a brancura Aqui Parece uma lâmpada De LED Né Mas Eu tô todo encharcado Galera Tô todo encharcado E é pior parar Porque Como tem muito vento Galera Se eu parar Aí a chuva vem Tudo pra dentro Então é melhor ir andando Devagarinho Que daí a chuva vai passando Mas mesmo assim Tá molhando tudo Eu vou Agora que eu cheguei Aqui em Passo Fundo Vou ver se eu acho Um posto Pra Pelo menos Arrumar direito A toalha aqui Sabe Rapaz do céu Cara É muita chuva Eu acompanhar Segura as pontas aí Meu Deus Segura aí Porque tá muita chuva Muita chuva Olha aqui cara Eu fui puxar a porta Desencaixou a A moldura Tem tudo pra dar errado E dá né galera Quando a gente tá Mais pitimbado Mesmo É que as coisas Dão errado Eu sei que ali embaixo Ele tem um poço Eu vou tentar encostar ali Cara Porque Sem condições Tem que arrumar Essa janela Aqui cara E a Ellen Graças a Deus Ela vai entrar Às esquerdas Aqui É bem pertinho A casa da tia dela Aí ali Ela vai pra tia dela Ali fica de boa E eu Sigo minha viagem Aí tá bom Tem um postinho Só não sei se consigo Parar com o caminhão Ah não vai dar não Não vai dar não Mas eu vou encostar Um pouquinho aqui Meu Deus do céu Tu tá doido Quanta água Esse tempo é meio doido Na cabeça Rapaz A gente tem que rir Depois do banho Que eu tomei Já tirei aqui A toalha Já botei lá pro canto Depois do banho Que eu tomei Tá abrindo sol Galera Ai como Deus é bom O tempo todo Né galera A gente Passou no frio Pra caramba Antes ali Sem camisa Aí não adiantava Eu trocar de camiseta Porque Molhava né A água entrava aqui Batia na Batia na Na toalha Toalha toda encharcada Já me molhava tudo Aí eu tive que vir Sem camiseta né Aí agora Abrindo sol Aí parei num posto Aqui galera Botei um Moletom Uma calça Que eu to com frio Pensa no friozinho Que deu aí Também o cara Molhadão né E agora o couro Come de novo Né galera O couro come de novo Parei Peguei até um cafezinho Pra dar uma esquentada Aí eu peguei E tirei a toalha Porque Se Deus quiser Daqui pra frente Acho que não vai chover mais não Pra vocês verem Olha lá Olha como é que tá Deixa eu Desembaçar aqui Porque molhou né galera Molhou Daí Começa a embaçar aí Tudo agora É Mas tá abrindo sol já Vocês podem ver Atrás desse caminhão Da frente aí ó Lá já tá Abrindo sol aí Positivo Mas vamos que vamos Eu não posso me amarrar muito Que já mandei mensagem Pro cliente É Falei pra ele ó Cinco Cinco e meio Eu tô por aí Então eu E agora é duas horas Falta duzentos e trinta quilômetros Não posso me amarrar muito não Depois do banho Do temporal De tudo que eu peguei Agora Pensa num sol galera Pensa num sol que abriu E o mais importante Olha o sol E o mais importante É que eu tô na porta Do cliente galera Tamo aí ó Na porta do cliente Só esperando chegar O outro muque Pra encostar ali dentro E descarregar Tá bom Mais uma viajada Concluída com sucesso aí Positivo E olha só Nem parece né galera Que é o mesmo dia né Algumas horas atrás Caindo o dilúvio E agora Esse sol lindo Maravilhoso E eu tô sequinho agora Tá bom meu povo Show de bola Graças a Deus Cheguei pra mais uma entrega Fico muito feliz galera Quando a gente chega Dá tudo certinho Cheguei um pouquinho atrasado Porque Meu só Só rolo de confusão hoje galera Mas não tem problema não Até o muque também nem chegou Então Não tem o problema De eu chegar um pouco atrasado Sabe Deu boa demais Tá bom Vão acompanhando nós aí galera Aí galera Entregando então Tá bom Seu Beto lá ó Gente boa Show de bola Segunda vez que ele tá Trabalhando aí comigo aí Primeira vez ele carregou uma carga Uma vez pra mim aqui em Santa Maria E hoje Ele tá Descarregando o conteneiro pra mim Só agradecer aí Beto Até Até foi ele que me indicou pra Pra cliente entendeu Beto Guincho Beto Martinelli Quem precisar aí ó Vamos ver se a gente consegue pegar o número lá Vamos mais pertinho Até foi ele que me indicou aí pra cliente Eu tava precisando de caminhão Aí ele que deu o meu número pra ela A gente se acertou aí Pra trazer o conteneiro dela aí Tá bom meu povo Olha lá ó Beto Martinelli Quem precisar aí é só dar um grito aí pra ele Tá bom E agradecer aí pela força aí Que ele me deu Agora vamos lá Eles vão tirar de cima da minha carreta Já vão jogar pra cima de outra carreta Já pra Semana que vem Levar pro lugar certo Sabe Na verdade Esse conteneiro ele não ia ficar aqui galera Ele ia ficar num interior Não sei aonde aí Numa outra cidadezinha Só que como Deu esse temporal Essa chuvarada aí Nós não vamos ser louco de ir lá e E botar os caminhões pra enterrar tudo né Ficar atolado Sofrer lá Então a gente vai baixar aqui Nesse outro caminhão aqui E semana que vem Eles vão levar lá pra Pro lugar certo onde vai ficar aí Tá bom Positivo Então Minha parte eu fiz Missão concluída com sucesso Graças a Deus Mais uma entrega realizada com sucesso Tô muito feliz Descarregando aqui Vamos embora Aproveitar um pouco do final de semana aí Tá bom Então é isso aí meu povo Vamos encerrando mais um vídeo pra vocês Graças a Deus Mais uma carga finalizada Cidade de Santa Maria Tempo tá bem fechadão Calculo que vou pegar chuva de novo Mais um banho Sem vidro Mas é assim mesmo Já comprei o vidro Já encomendei Dá pra chegar Então Amanhã ou depois da manhã Já troco aí Aí eu vou mostrando pra vocês Nos próximos vídeos aí Tá bom Galerinha Fiquem todos com Deus Um abraço pra todo mundo Beleza Tão aí no Santa Maria Um abraço pra galera aí Que é de Santa Maria Que segue nós aí Que acompanha nós Tá bom Um abração pra vocês aí E os demais seguidores também Um abraço Fiquem todos com Deus Tamo junto Valeu Um abraço pra vocês Tchau